Quando eu tinha 16 anos, a notícia da gravidez para todos lá em casa foi uma alegria. E eu sonhava com uma menina. E ela já tinha nome, era Bianca. Sempre foi. Eu sempre fiquei muito apreensiva por morar numa ilha, pela dificuldade de trajeto, né? De ir até o hospital e as condições ser bem mais difíceis aqui. Até que aos cinco meses e meio, de repente eu fui no banheiro. Eu estava normal. Quando eu cheguei no banheiro, eu senti algo estranho, né? Não conseguia parar de fazer xixi. E a tia veio e falou, meu Deus, filha, estourou a bolsa. Quando elas me falaram que a bolsa rompeu, elas estavam tentando me dizer o que estava acontecendo. Só que eu não entendia o que era até o momento. Para mim, eu ia ver minha filha. Ela ia nascer. Eu fui de Paranaguá até Paranaguá. E de Paranaguá, eu entrei na maca, subi ali e fomos para Curitiba. Chegando em Curitiba, eles já me levaram lá para dentro e eu fiquei internada. Eu não senti dor, nada. Ela nasceu. Eu não vi ela, não cheguei a ver. Porque quando ela nasceu, ela não chorou. Eles só tiraram ela de mim e levaram. Eu fiquei ali naquela agonia, esperando saber. Ninguém me contava nada. A Bianca, ela nasceu com muito problema de saúde, com problema de respiração. Tinha rompido duas veias da cabeça, ela teve hemorragia na cabeça. Ela tinha dois sopros do coração. E eles falaram para mim que eles não sabiam o que fazer. Ela poderia morrer. E ele falou ainda assim para mim, se ela sobreviver, mãe, ela pode ter sequelas. Para o resto da vida. Como eu ia todos os dias para o hospital, eu ia com a esperança de voltar com a minha menina. A gente não podia, só tocava no dedinho, que ela segurava sempre o meu dedinho. E naquele momento que ela estava ali, sabe, que ela segurou o meu dedinho assim, eu me lembro que o sensor dos batimentos cardíacos começou a apitar. A apitar, apitar, apitar. Dali eles começaram a fazer, a reanimar ela, sabe. Ela teve duas paradas cardíacas. Naquele momento para mim assim foi, eu nunca vou esquecer, sabe. Foi a hora que eu fui vendo assim, os batimentos caindo, caindo, ficou zero, sabe. Eu vi a minha filha morrer. Nesse período que, de momento difícil, eu sempre escutava muito a Rádio Novo Tempo, sempre proporcionava essa alegria para a gente nesse momento de dificuldade. Principalmente assim, o louvor, né, que toca o coração da gente. E um hino assim que marcou muito a nossa vida, sabe. Foi o do Quarteto Arados do Rei. Foi muito marcante para mim. Eu me lembro que ele cantou. Foi na época do CD, Porque é o Pai, sabe. E eu me lembro que eu ouvi essa música. E era a confirmação de Deus dizendo para mim, esse filho, eu estou com você. Dependente do resultado, seria feita a vontade de Deus. Deus me mostrou que eu preciso confiar no tempo dEle. A maior lição que eu vou levar para a minha vida é que não foi no meu tempo. Foi no tempo de Deus. Eu imaginava uma coisa, mas ele fez outra. Deus me mostrou ninguém, E aí Deus me mostrou mais